Era por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira, quando o pescador Paulo José comunicou ao JCN que tinha encontrado um vestígio de um corpo boiando no açude do governo. Desde o último domingo que o Corpo de Bombeiros e Populares estão procurando o casal Pepeta e Everaldo, que foram arrastados pela correnteza do Rio, no município de Carnauba dos Dantas. Um dos filhos do casal foi tentar identificar o corpo e em seguida se confirmou que se tratava do seu pai que estava desaparecido. O corpo do Sr. José Everaldo Dantas foi retirado do açude com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Presente e do pescador Paulo de Sibiu, que falou a nossa reportagem. Eu cheguei aqui no açude por volta das 6h30 da manhã e iniciei minha busca sozinho. Aí eu ia passando ali no meio de um açude, aí me deparei com... Eu visualizei o Everaldo, só o coquinho da cabeça, me aproximei, achei estranho, me aproximei. Aí fiz a confirmação que se tratava do corpo de Everaldo. Assim, a gente sente a dor da família, né? A gente mobilizou a cidade inteira, eu acredito que todo aqui o Seridói. E pra mim, pra mim, eu posso até dizer que pra mim era uma questão de honra ajudar nas buscas e na localização do corpo. Qual foi o primeiro impacto assim que você viu? Eu visualizei de longe, achei que era um toco, um pau. Mas como eu conheço o açude e sabia que não existia aquele pau ali, aí retornei pra trás, me aproximei, aí fiz a confirmação que realmente se tratava do corpo de Everaldo. Como você já conhecia, o filho também identificou na sequência, não foi? Foi, em sequência eu me aproximei das margens aqui da beira d'água, peguei o filho dele e levei, que ele pediu pra levar ele lá. E levei ele lá e chegando lá ele também fez a confirmação que se tratava assim do pai dele. No início da manhã de hoje, o corpo do senhor Everaldo, ele emergiu no interior do açude do governo. Um dos pescadores, o seu Paulo, ele viu, localizou, informou a guarnição da PM e a PM nos comunicou. A gente estava fazendo, tinha acabado de chegar em Carnauba dos Dantas, a gente estava vindo com a equipe de Currais Novos, então fizemos o deslocamento aqui pro açude, fizemos o transporte do corpo do senhor Everaldo pra margem do açude, deixamos sob a guarda da guarnição da PM, até chegar a perícia pra ser feito o serviço, né? A perícia já chegou, já fez o deslocamento do corpo e agora seguem as buscas do corpo da senhora Maria das Vitórias. Quer dizer, o trabalho continua agora à tarde? Continua, a gente ainda está com o cão empenhado, né? O binômio, a Cadela Fênix, o Tenente Gomes e sua equipe, e também com as equipes aqui da busca terrestre, e seguimos até encontrar o corpo da senhora. Muito bem, algo mais a acrescentar? Fica à vontade. Não, a gente está contando também com o apoio da população, né? Com o apoio, todo o apoio da prefeitura, até agradeço aqui a pessoa do prefeito Gilson, né? Está dando todo o apoio logístico para as nossas equipes, questão de alimentação, de descanso, onde a gente faz revezamento, água, está sempre preocupado com a população e também com a nossa equipe. Obrigado. Obrigado.